Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Petiano Livio Barbosa. E eu sou o Petiano Marco Antônio Polly. Nós somos integrantes do grupo Pet Geografia da UDESC e vamos apresentar hoje o podcast, o Pet Geocast, produzido pelo grupo Pet. O programa de educação tutorial Pet é um programa do governo federal que visa desenvolver e aperfeiçoar o ensino de graduação dos estudantes de cursos das mais diversas áreas do conhecimento, através da indissociabilidade da triagem de pesquisa, ensino e extensão. Hoje estamos aqui com a nossa professora e tutora Vera Dias, que vai mediar a conversa com o nosso convidado mais especial, a coordenadora estadual do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, Júlia Andrade. A Júlia tem 22 anos, é psicóloga e atualmente faz mestrado em psicologia na UFSS, estudando migrações e atua no MLB desde 2017. O tema de hoje se refere à questão do movimento de luta por moradia. Serão discutidas diversas questões recorrentes sobre o movimento de luta por moradias, como por que as pessoas ficam sem moradias, em que cidades do estado existe mais falta de moradia para a população de baixa renda e por que isso acontece, como a população se organiza para enfrentar esse problema e como o movimento colabora para esse enfrentamento, entre outros temas que vamos estar debatendo aqui no decorrer da conversa. Essa é a nossa terceira edição do PET Geocache, que trará sempre um tema novo para ser discutido com convidados especiais, e é um dos nossos projetos de extensão e que tem como objetivo produzir material digital para nossas redes e para toda a comunidade. Olá, professora Vera. Bem-vinda, bem-vinda a todos os ouvintes. Nosso convidado, Júlia. Muito obrigado por ter aceito esse convite e sejam bem-vindas ao DESC e ao PET Geografia. O tema de hoje diz respeito às ações realizadas pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB, e suas questões que afetam as vidas de diversas pessoas no cotidiano, ajudando muito delas com o problema. Serão realizadas algumas perguntas sobre essas ações e o seu impacto, entre outras questões. Agora eu gostaria de passar a fala para a nossa mediadora, professora Vera Dias. Bom dia, Júlia. Bom dia aos garotos, Levi e Marco. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu tenho pesquisado a questão da moradia há alguns anos. Em especial, eu tenho tentado, através de pesquisas, esclarecer por que a moradia é uma mercadoria tão cara e não é produzida em várias partes do mundo de acordo com a necessidade da população. Muitas pessoas, quando veem ocupações urbanas, por exemplo, comentam o fato de que alguns ocupantes têm carro e não têm moradia. Isso parece um paradoxo, mas não é. O mercado dos automóveis é um mercado extremamente distinto do mercado das moradias. Como exemplo, eu diria que para comprar um carro novo, a gente não precisa nem ao menos saber dirigir. Basta ter um pouco de dinheiro e a gente vai numa loja e compra um carro. É muito fácil adquirir um carro. Tudo é facilitado. No caso da moradia, a conversa é outra. Mesmo para alugar, não basta você ter algum dinheiro. Você precisa comprovar renda, ter um fiador proprietário de imóvel, ter remuneração estável, atestado de bons antecedentes e por aí vai. Sem falar no preço. Para alugar, a moradia é sempre muito elevada. E é por isso que as pessoas que não têm dinheiro para pagar o aluguel falam que o aluguel come na mesa com eles. Um depoente meu, das pesquisas que eu faço, uma vez disse isso. Então, o mercado de aluguéis já é extremamente proibitivo para as pessoas que não têm muitos recursos. O mercado da casa própria é mais proibitivo ainda para uma grande parcela da população, pois ele envolve a compra de terreno, financiamento e todas as garantias bancárias que um financiamento envolve. Basta que alguém queira financiar e entre, por exemplo, na Caixa Econômica Federal e vai ver o quanto é difícil conseguir um financiamento. E ainda mais para as pessoas de baixa renda que não têm um emprego fixo, não têm carteira assinada, recebem salários muito baixos. Então, o que nos leva à conclusão de que a moradia é uma mercadoria muito cara e não é acessível para muita gente que, por causa disso, recorre à autoconstrução em áreas onde o capital não tem interesse ou em áreas de preservação. Então, tendo isso em mente, Júlia, eu gostaria de primeiro uma curiosidade. Por que você te envolveu nessa questão da moradia? E depois me conta um pouquinho da trajetória de luta do MLB e como vocês têm se mantido organizados. Júlia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Passo a palavra. Opa, boa noite. Muito obrigada, Vera. Eu queria agradecer aqui por esse espaço que vocês estão compartilhando com a gente. E, bom, começando por essa curiosidade, a primeira vez que eu entrei em contato com o MLB foi justamente na minha cidade natal, que é Porto Alegre, quando eu era adolescente. Eu estudava num cursinho popular e uma colega minha me convidou para participar de uma reunião de mulheres que ia acontecer dentro de uma ocupação. Aí eu fui e essa ocupação era a ocupação Lanceiros Negros, né? É uma ocupação do MLB que era no centro da cidade, no coração da cidade, perto do Palácio do Piratini, que, enfim, é um lugar que representa todo o poder tradicional da cidade, né? E era uma ocupação com esse nome, né? Lanceiros Negros, homenageando um pelotão de escravos que lutou pela sua liberdade na Revolta farroupilha e que foi traído, né? Foi dizimado. No salão da ocupação estava escrito em letras garrafais a seguinte frase, né? Abre aspas. Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. E aí eu achei aquilo tudo muito forte, muito corajoso. E quando começou a plenária de mulheres, que era, na verdade, uma plenária do movimento de mulheres ao Gabenário, né? Que é um movimento parceiro do MLB, eu fiquei muito surpresa porque as mulheres do movimento eram também mulheres da ocupação e todas elas falavam com muita convicção, assim, sobre como a luta mudava a vida, que elas deveriam fazer uma ocupação ou outra ocupação só de mulheres para proteger a vida das mulheres. E, inclusive, naquele dia elas colocaram em votação o nome da próxima ocupação que elas fariam, né? Que era a ocupação Mulheres Mirabau. Então foi esse dia que eu conheci o MLB e eu nunca vou me esquecer, assim, né? Porque deixou em mim uma marca muito forte, né? E sobre o que tu perguntou ali, né? Sobre o nosso movimento, como a gente... Qual que é a nossa história, como a gente se organiza, né? O movimento de luta nos bairros, vilas e favelas é um movimento social nacional que luta pela reforma urbana, pelo direito humano de morar dignamente já há mais de 20 anos, né? A gente é um movimento formado por milhares de famílias, famílias sem teto de todo o país que são vítimas da especulação fundiária, da especulação imobiliária e a gente acredita que a reforma urbana é um meio, né? Um instrumento. Porque, como tu bem falou, né, Vera? Na sociedade capitalista, moradia é uma mercadoria que está submetida às regras do mercado e a gente acha que isso é inaceitável, né? A gente luta para que a moradia seja um direito humano, né? Garantido para todo mundo. E daí, por esse motivo, a luta por moradia faz parte de uma luta maior que a gente entende como a luta da classe trabalhadora, né? Para construir uma sociedade diferente, uma sociedade com igualdade, com dignidade, com direito, né, para todo mundo que rompa com essa estrutura que faz com que tantos direitos vitais, dentre eles o próprio direito à moradia, seja mercantilizado, né? Então a gente luta pela moradia, mas não só pela moradia. A gente luta pela reforma urbana, pelo poder popular e pelo socialismo. E a gente se organiza através de coordenações, né? Nacionalmente, através de coordenações e núcleos. A gente tem uma coordenação nacional, a coordenação estadual, temos coordenações municipais e temos os núcleos, que são divididos em núcleos de base, que são compostos pelas famílias sem teto, as famílias nas favelas que lutam pelas melhorias, né? Específicas ali, pelo saneamento, enfim. E os núcleos de luta, que são compostos por estudantes, por arquitetos, por geógrafos, engenheiros, fotógrafos, cineastas, assistentes sociais, enfim. Toda e qualquer pessoa que possa, que queira, contribuir com a luta pela moradia. Bom dia, Júlia. Agora gostaríamos que você abordasse um pouco sobre o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas do MLB e suas ações, tanto no estado de Santa Catarina, no qual coordena, e também em nível nacional, principalmente neste momento complicado da pandemia que a gente está vivendo. Então, olha, durante essa pandemia, assim, a gente está numa situação que 40 milhões de pessoas estão na busca por emprego e não encontram, né? A gente já viu aí mais de 130 mil pessoas que morreram, já por descaso do governo Bolsonaro, né? E só uma coisa foi capaz de segurar as pontas da população pobre, que foi a solidariedade. Logo no início da pandemia, quando ninguém ainda estava entendendo ao certo o que estava acontecendo, desde lá a gente já viu que o que se aproximava era um dos momentos mais duros para as periferias, principalmente, né? E a nossa militância inteira, de norte a sul do Brasil, se envolveu em brigadas de solidariedade, sob o lema de que só o povo salva o povo. E aí, nesse meio tempo, aqui em Santa Catarina, a gente organizou vários núcleos de base do MLB, a gente puxou importantes lutas, como, por exemplo, a luta pela água, né? E aí, veja só, com essa pandemia, fica desvelado algumas contradições do capitalismo, né? Os governantes dizem, lavem as mãos, mas aí, no Brasil, 35 milhões de pessoas não têm acesso a essa água tratada. Em Florianópolis mesmo é diferente, metade da população não tem acesso a saneamento básico, a água tratada pela Kazan. E num período de estiagem, com péssimo cuidado das nossas reservas aquíferas, enfim, faltou água para muita gente. E a gente fez lutas importantes, né? Nesse sentido, passeata, trancamos o rua, fizemos o ato na frente da Secretaria de Obras, na Kazan, e a gente pôde ver de perto que os agentes do Estado não estão ligando muito, assim, né? Para essa situação. Mas a gente não desistiu, inclusive em um dos bairros que a gente tem um trabalho, que é no Alto Pantanal, a gente começou a organizar o processo de regularização fundiária, né? Através da lei da REURB, né? E, enfim, várias lutas nesse processo, inclusive durante a pandemia, né? Outra contradição que fica bem clara nesse momento é justamente essa campanha do hashtag Fique em Casa, né? Vários prefeitos e governadores lançaram essa campanha de uma forma, inclusive, bastante hipócrita, porque não adianta dizer para o povo ficar em casa e tirar a casa do povo, né? Em resposta a essa situação, a gente se somou à campanha nacional, né? Pelo despejo zero, incluindo aqui em Florianópolis, onde o prefeito quer aprovar um projeto de lei complementar para fazer demolição sumária de casas ditas irregulares, né? E a gente sabe que ele não vai despejar os mega empreendimentos que prejudicam, de fato, a natureza da nossa cidade. Eles vão demolir a casa dos trabalhadores, os trabalhadores que não têm outra opção a não ser morar nos morros, nas favelas, nas ocupações da cidade, né? E, enfim, durante a pandemia, a gente tem feito principalmente essas lutas, assim, né? E acho importante dizer que algumas outras iniciativas, né? Durante a pandemia, a gente teve uma iniciativa bem legal de formação e fomento da arte e cultura popular, assim, né? De forma virtual. No canal do YouTube, do MLB, foi lançado o Cidades em Disputa, que é um curso de formação sobre o marxismo e a questão urbana. Com várias aulas, a gente estudou o livro sobre a questão da moradia, né? Do Engels. E a gente teve vários encontros temáticos também, debatendo a questão da mulher e a cidade, o racismo e a cidade, o meio ambiente, a militarização do espaço urbano, entre vários outros temas. E a gente realizou também, durante a pandemia, a Mostra Lona, que é uma mostra de cinema e territórios super linda, super aconselho que as pessoas procurem, que apresentou vários filmes sobre as ocupações, a luta pela moradia, enfim, tudo de graça. Júlia, qual a maior dificuldade de implementar as ações do seu grupo nas comunidades mais carentes? Olha, Levi, as dificuldades, elas são muitas, assim, né? Mas, para tudo, a gente dá um jeito. Por exemplo, a gente acredita que, para o movimento ser completo, a gente precisa lutar e estudar. E uma das dificuldades que a gente enfrenta, às vezes, é justamente o analfabetismo, né? Que assola, de fato, o nosso povo, assim. Mas aí, a gente tem iniciativas para combater isso. Por exemplo, o movimento faz dessa dificuldade uma luta. Aí, a gente monta escola de alfabetização, a gente pode mostrar filme, a gente faz leitura em voz alta, etc. Outra dificuldade, às vezes, é a recepção violenta da polícia militar, ou mesmo do tráfico de drogas nas comunidades, nos territórios onde a gente atua. A questão da própria escassez de recursos mesmo, né? Para a gente estar movimentando a militância, movimentando a nossa luta. Mas, na verdade, nenhuma dessas dificuldades é o suficiente, assim, para nos parar, né? A gente tem sido bastante criativos no enfrentamento dessas dificuldades. Júlia, por que para o MLB a questão da reforma urbana é tão importante? E por que a luta por moradia é o motor principal nessa questão? Então, Marco, boa pergunta. Enfim, eu acho que de nada adianta a gente chegar no bairro falando de especulação imobiliária, capital financeiro, gentrificação. Não que todos esses conceitos não sejam essenciais, eles são. Mas as pessoas compreendem eles a partir da própria experiência delas, né? No Brasil, quase 8 milhões de famílias estão no déficit habitacional, né? Deixando a maior parte do salário no aluguel ou morando em área de risco. Então, a luta pela moradia é muito latente no nosso país. Então, quando a gente faz uma ocupação, a luta, ela começa objetivamente pela moradia, por um teto. Mas na medida que a gente vai se relacionando com o movimento, a gente vai vendo que ok, a gente conquistou um teto. Mas e as nossas crianças? Elas têm creche? A gente tem perspectiva de trabalho nesse bairro? Como que é a situação do transporte? Enfim, essa luta vai necessariamente se ampliando para a discussão da reforma urbana. O direito à cidade como um todo, assim, né? E quando a gente diz como um todo, a gente inclui também a questão política, né? A questão simbólica também. Porque, enfim, não é brincadeira o número, por exemplo, de ruas, de avenidas, de cidades com nomes de ditadores, de coronéis, de exploradores do povo. A gente tem quilômetros e quilômetros no Brasil nomeados de Castelo Branco, Costa e Silva, enfim. Nas ocupações do MLB, a primeira coisa que a gente faz é nomear os nossos territórios com o nome dos nossos heróis. Nossas ocupações, elas levam o nome de Carlos Marighella, de Luísa Maim, Carolina Maria de Jesus, de Manoel Aleixo, dos Lanceiros Negros, Elenira Preta, Benário, enfim. Por aí vai. E, obviamente, a questão da moradia leva o debate da reforma urbana e o debate da reforma urbana leva a necessidade de uma mudança mais radical no sistema político, né? Então, a gente entende que essas coisas estão, de fato, muito fortemente conectadas. e por isso que é importante, de fato, a gente partir da discussão da luta pela moradia, mas que ela não se encerra em si mesma, né? A gente aprofunda a luta, de fato, para outras instâncias a partir dessa experiência concreta do movimento. Júlia, o quanto a pandemia tem influenciado no trabalho do movimento e como vocês estão lidando com essa situação em comum? Então, Levi, como eu falei antes, a pandemia fez com que o nosso trabalho ficasse ainda mais intenso, assim, né? A nossa militância, antes de fazer o trabalho no bairro, durante a pandemia, fez um curso online com profissionais de saúde, né? Que participam do movimento. Aí foi desde médicas, nutricionistas, até psicólogos, dando todas as orientações de prevenção, de cuidado, para que, além da gente, óbvio, né? Se preservar o máximo possível, para que a gente também pudesse levar essas informações para os bairros, para os lugares onde a gente atua, assim, né? Então, a gente está lidando com essa situação com o máximo de prevenção possível, né? Sempre de máscara, a gente leva álcool gel, a gente mantém o distanciamento, né? Das pessoas, enfim. Tentando, inclusive, levar essas informações para os bairros onde, em geral, essas medidas de prevenção não chegam, assim, né? Então, tem sido mais ou menos por aí, porque a demanda objetiva de luta mesmo, né? Como eu falei, por água, por saneamento, pela própria questão do despejo zero, se intensificou muito nesse momento de pandemia. Existe algum apoio do governo, tanto em âmbito municipal, estadual ou até nacional em relação ao movimento? Se não houver, quais são os colaboradores que ajudam vocês no movimento? Olha, na verdade, Marco, não. Os governos, em geral, inclusive muitos governos progressistas tratam os movimentos de moradia e especificamente o MLB com muita truculência, assim, né? A gente vem encarando aí nos últimos tempos muita, de fato, muita violência, muitos despejos, muitas reintegrações de posse violentíssimas, assim, né? E, de fato, muito pouco a gente pode contar com o governo, né? A gente sabe que, inclusive, os programas, né, que beneficiavam os movimentos de moradia, como o próprio Minha Casa Minha Vida, entidades, né, que davam uma certa autonomia para os movimentos praticarem construções, enfim, do seu jeito, né? Enfim, questionando a própria questão da localização, da forma de construção do Minha Casa Minha Vida tradicional, enfim, foi cortado, basicamente não existe mais. Então, na verdade, a gente depende, nós temos como colaboradores do nosso movimento, os próprios militantes, o próprio povo, os setores, né, dos, como eu falei, dos núcleos de luta, né, dos profissionais, dos estudantes que apoiam o movimento, que constroem o movimento. E a gente tem uma rede de solidariedade muito importante que é o que mantém o movimento vivo, né? Porque se a gente dependesse, de fato, do governo para atacar a nossa luta, a gente não existiria, porque os governos, em geral, têm uma versão muito forte aos movimentos de luta por moradia. Júlia, te ouvindo falar, eu tenho a sensação, a impressão de que o movimento, de maneira geral, é feito por pessoas jovens, por jovens, né, militantes jovens. É assim? Ou fala um pouquinho mais da organização de vocês, de quem são as pessoas que participam do movimento, né, como tu entrou desse jeito, convidado por uma pessoa. Quem mais está nesse movimento, né, não preciso identificar as pessoas, não é isso que eu estou querendo perguntar, mas, assim, conta um pouquinho mais se são só jovens, como é que é que funciona? Então, Vera, talvez essa impressão fique, né, porque a interlocutora, de fato, é jovem, e o nosso movimento, isso é muito importante, a gente não acha que isso invalida o movimento, o fato de a juventude estar muito presente, isso, inclusive, nos fortalece muito, porque nesse momento de pandemia, né, inclusive, quem pode, tem quem tem mais condição de estar na rua, né, são os jovens, e a gente tem preservado nossos militantes com mais idade em casa, né, mas o MLB é um movimento que já tem mais de 20 anos de luta, foi fundado em 1999, é filiado à CMP, né, o Central dos Movimentos Populares, participou das principais discussões sobre a cidade, sobre o estatuto da cidade, né, então, nós temos lideranças aí bastante antigas, né, principalmente aí no Nordeste, em Pernambuco, nós temos um movimento que é histórico, nós temos lideranças bastante antigas nesse sentido, própria Minas Gerais, né, onde nós temos aí o Vale das Ocupações, é, no Barreiro, onde nós temos lideranças antigas também, Eliana Silva, né, é, que é uma, é uma companheira nossa que faleceu, mas que virou uma das grandes referências, né, da luta por moradia em Minas Gerais, enfim, nós somos um movimento que, de fato, tem todas as faixas etárias representadas, né, não só na direção do movimento, dos ocupantes, do Sem Teto, mas os próprios apoiadores, né, professores universitários, enfim, é, vários arquitetos, né, segmentos da sociedade aí que entendem que a luta pela moradia é uma, uma questão central, assim, então, as gerações convivem em harmonia nessa mesma, nessa mesma luta. Então, eu vou aproveitar para te perguntar, e as pessoas que quiserem participar, né, apoiar o movimento dentro de vocês, o que que você aconselharia a fazer, né, o que que elas devem fazer? Olha, as pessoas que querem lutar com a gente são muito bem-vindas, a primeira coisa que eu posso dizer é que, com certeza, é, é um, só a luta muda a vida, né, então, todos são muito bem-vindos para vir lutar com a gente, é, eu aconselho que entre no site do MLB, conheça a nossa história, vejam aí as indicações também de formação que a gente tem no YouTube, enfim, e que sigam a gente nas páginas sociais, né, das redes sociais, a gente tem aqui em Santa Catarina o Instagram, que é mlb.sc, o Facebook, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, Santa Catarina, entre em contato com a gente, porque nós somos bastante ativos, nós temos bastante atividades, e todo o apoio é muitíssimo bem-vindo. Julia, no início dessa entrevista, a gente falou que queria conhecer um pouquinho a realidade do estado de Santa Catarina. Você saberia dizer quais as cidades onde mais faltam habitações em Santa Catarina? Como é que está essa questão do ponto de vista estadual? Então, Vera, a gente sabe, né, que isso é uma questão geral, que os municípios, os municípios menores, os municípios do interior, não é que a situação do déficit habitacional não exista, ele existe, inclusive o déficit habitacional no campo, a especulação chega nas cidades e ela chega no campo também, mas é inegável que essas contradições são mais fortes nos grandes centros urbanos. Então, em Santa Catarina, a gente pode citar a própria capital, Florianópolis, que tem um déficit de mais de 15 mil unidades, mas nós temos também Joinville, Itajaí, as grandes cidades, os grandes polos econômicos tendem a concentrar também as principais contradições no sentido da moradia, porque são lugares que atraem economicamente, as pessoas buscam melhores condições de vida, melhores condições de emprego, enfim, e essas cidades acabam sendo as cidades com mais problemas nesse sentido e também a gente não pode esquecer da falta de política pública, de política habitacional no nosso estado, que faz com que principalmente nesses polos essa questão seja mais grave. Júlia, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite e pela realização desse bom papo, dessa conversa bem informativa, né? Gostaria de agradecer também a nossa professora e doutora Vera por coordenar a sua conversa e a você, ouvinte, que está nos acompanhando nesse podcast e nas nossas redes sociais também. Júlia, se você quiser deixar uma mensagem para o público e também divulgar as suas redes e também as redes do MLB, que no caso já tinha falado antes, mas se quiser repassar de novo, as mesmas vão estar na descrição do podcast em todos os meios disponíveis. Então, reforçando aí, para a galera seguir, então, o MLB no Instagram é mlb.sc, no Facebook é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas Santa Catarina, e nós temos as nossas páginas nacionais também para acompanhar o trabalho do nosso movimento nos outros estados. E a mensagem que eu posso deixar é essa, o nosso povo constrói as nossas cidades, então, nada mais justo que nós lutemos para tomar ela de volta para os seus verdadeiros donos, que são os trabalhadores, as trabalhadoras, então, todo mundo que se sentir com vontade também de estar nessa luta pela moradia, pela reforma urbana, pelo poder, popular, nas nossas cidades, fica o convite para conhecer o MLB e se somar nessa luta com a gente. Se vocês gostaram deste programa e desejam saber um pouco mais, sigam as nossas redes sociais também, no Instagram do Pet, que é arroba Pet Geodesk, e no nosso Facebook, Pet Geografia é possível encontrar também na bio do nosso Instagram o link de acesso para os outros episódios do podcast também, que estão todos lá listados. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, ficamos por aqui, e fiquem atentos às nossas redes sociais do Pet Geo, que logo terão novas edições do nosso podcast, lives no YouTube também, e no Instagram, e muito conteúdo para vocês nos acompanharem lá nesse período de quarentena. Obrigado e até a próxima.